Oi, meus amores! Hoje eu vou gravar para vocês o nosso primeiro vlog para o nosso canal do YouTube. Vou mostrar para vocês um pouco aonde a gente mora, a nossa casa, vou falar um pouco da Áustria e espero que vocês vão gostar do vídeo. Essa vista maravilhosa aqui é da janela do meu quarto. É um lugar muito gostoso, muito tranquilo. Eu amo essa vista, é muito abençoada. E nós já estamos no nosso quintal. Minhas crianças já estão brincando. A gente aproveita muito esse verão maravilhoso, o verão europeu, que é um verão muito curtinho. Oi! Sabe que a gente está brincando, pessoal? O Pig? Olha aqui, Anabelle, diga oi! Oi! Essa aqui é uma tonta, a Pig! Ela também está montando. Já abrimos a baraquinha. Anabelle dorme nessa baraquinha aqui fora. E a gente aproveita o dia aqui fora o dia todo. Venhamos para fora umas 10 da manhã e entramos no final do dia. Olha só, pessoal, no nosso quintal tem maçã. Olha esse pé de maçã, se não é a coisa mais linda. Olha isso, ó. Estão maravilhosas! Muito lindas essas maçãs e muito deliciosas. Aqui já colocamos a piscininha para eles. Já está enchendo de água. Logo mais eles vão pular aqui dentro e vão fazer a festa. E, pessoal, vocês sempre me perguntam quanto tempo de verão vocês têm, quanto tempo de inverno vocês têm aí na Áustria. Então, tudo isso eu vou responder para vocês aqui nesse vídeo. Então, eu já peço para vocês, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos. Esses vão ser vlogs que a gente vai estar fazendo uma vez na semana. Falando um pouco da Áustria, das leis, de licença e maternidade, de criança, de escola, de tudo isso. Vocês vão ver aqui no nosso canal FabFest Mix juntamente com os nossos passeios dos lugares que a gente apresenta para vocês. E hoje vai ser assim. Vou mostrar para vocês o nosso quintal. Aqui a gente sempre faz um churrasquinho, faz um grill. Já temos um tererê aqui esperando. Amo o meu tererê. Esses pareiral é tudo uva, tá? Vocês me perguntam sempre no Instagram quando eu mostro nos stories. Fábio, o que é isso aí? É uva, gente. Vou mostrar de pertinho. É uva. Um pareiral de uva por cima aqui. No inverno isso aqui é tudo cheio de neve. Eu vou mostrar para vocês no inverno também como é lindo esse lugar. A Áustria em si é um país sensacional em paisagens, em montanhas, em lagos. Tem muita coisa linda para mostrar para vocês ainda e para falar para vocês. E os dois estão aí. Ficam um dia brincando assim. E eu vou deitar aqui e tomar meu banho de sol e curtir nosso dia por aqui. Então, hoje, a Fábio vai responder algumas perguntas que vocês sempre me pedem. Fábio, quanto tempo vocês têm de verão? Quanto tempo vocês têm de inverno durante o ano? Nosso verão, gente, ele começa metade de maio, às vezes junho. Então, junho, julho, agosto, três meses e verão de até 40 graus. Isso mesmo. Tem dias que a gente tem 40 graus, que é bem abafado. Nossa, gente, é muito abafado. Mas a temperatura geralmente está entre 18, 27, 30 graus, por ali, sabe? Mas tem dias que chega a 40 graus. E é muito quente, gente. Mês de abril é um mês meio assim. Os alemãos, os austríacos, os europeus em si, eles sempre falam que April Marta Vazaville. Que o mês de abril é um mês que ele faz o que ele quer. Que tem vezes que durante o ano que... Esse ano, por exemplo, o mês de abril foi maravilhoso para nós, brasileiros, que já gostamos de curtir uma piscina, gostamos de ficar fora no quintal. Esse ano, as minhas crianças já brincaram na água o mês de abril. Mas ano passado, por exemplo, o mês de abril já não era tão quente quanto esse ano. Então, esse ano, abril, as crianças já brincaram na água. Teve dias, assim, muito quentes. Mas aí, em maio começou bastante chuva. E junho, metade, quase final de maio para cá, já começou a esquentar. Então, metade de maio até agosto, começo de setembro, é verão. Aí começa outubro, novembro, é outono aqui na Áustria. E dezembro, janeiro, fevereiro, março, é inverno rigoroso, de muita neve, muito frio. Nosso verão, então, chega a dias que dá 40 graus. E o nosso inverno tem dias que chega a menos 15, menos 18 graus. Isso mesmo. E é muito frio, é muito frio, gente. Então, eu sempre digo para os meus seguimores que eu comemoro demais quando chega o verão. Por quê? Porque eu amo vir para o quintal com as minhas crianças livres. E no inverno a gente tem que, nossa, tem que usar touca, tem que usar luva, tem que usar cachecol. Para brincar fora, a gente tem que empacotar eles, uns verdadeiros pinguins. Para eles não ficarem doentes. Mas é isso, meus amores. Então, vocês vão estar vendo esse ano, a Fabi vai gravar muitos vídeos no inverno, né? As minhas crianças brincando na neve. Os europeus, eles sempre falam que eles gostam de um inverno, de um natal. Eles gostam de um inverno branquinho de neve, não sem neve. Mas não é todos os anos assim. Tem vez que em dezembro começa de nevar bastante já. Mas tem vez que a neve começa a vir só a partir de janeiro. Então, isso eu estou dizendo aqui embaixo, onde a gente mora. No alto da montanha já começa de nevar, o mês de novembro já começa de nevar. Por isso que aqui, onde a gente mora, como a Áustria é um país rodeado por montanhas, muitos Alpes, é muito mais frio do que calor. Então, a gente sente bastante. Quando no alto está nevando, a gente tem que estar de casaco, tem que sair de toca. Porque o vento que puxa é geladíssimo. E as crianças, daí, pegam dor de ouvido. Então, a gente tem que se proteger, né? E vocês vão ver muitos vídeos ainda. Esse ano, eu comecei de gravar os meus vídeos em abril de 2020. Então, não tinha mais neve. Mas assim que começar de nevar, eu sei que vocês estão esperando, vai ter muitos vídeos, minhas crianças brincando na neve. Eu vou mostrar cada cantinho para vocês. As paisagens, gente, aqui na Áustria, as quatro estações são muito bem definidas. O nosso verão europeu, as montanhas, aquele verde, aquele fundo de montanha bem no alto, ainda um pouco de neve, que tem lugares que a neve não derrete. Ela fica o ano todo no pico da montanha, as montanhas bem altas. Então, é muito lindo. E quando a primavera começa a florescer tudo, ou o tono, que é as folhas secas, aquela cor laranjada com amarelo, você olha sempre as montanhas, é muito lindo. E o inverno, tudo branquinho, realmente é mágico. É maravilhoso de olhar, é maravilhoso, vocês têm que conhecer. Eu sempre digo que eu moro aqui mais de 10 anos na Áustria, então eu curto mais o verão do que o inverno. Porque o verão é muito curto, o inverno é muito extenso. É muito intenso. E a gente cansa dele, porque são dias e dias frios, né? Mas para quem vier passear, tem que vir uma vez no verão e tem que vir no inverno. Por quê? Porque se vai vir no verão, você vai curtir a piscina, você vai curtir lagos, você vai subir nas montanhas, você vai fazer trilhas. É muita... É passeios totalmente diferentes do que no inverno. Então, no inverno, vocês vão vir, vão olhar as mesmas paisagens, tudo branquinho, cheio de neve. Você vai pensar assim, nossa, é inacreditável que eu estive aqui no verão. E é muito diferente. Por isso que eu falo para vocês, que eu vou sempre mostrar para vocês as paisagens nas quatro estações. que vocês vão amar. Tá, gente? Então, hoje eu falei um pouquinho, mostrei um pouquinho do nosso quintal, mostrei um pouquinho as minhas crianças brincando, respondi aqui um pouco sobre o nosso clima. Uma outra pergunta que eu sempre recebo também, qual é a moeda aqui na Áustria? É euro, tá, gente? A Áustria é euro. Qual a língua que fala? A língua é alemã, tá? Fábio, você fala alemão? Graças a Deus. Eu falo de criança. Então, eu falo tudo em alemão. Eu entendo, graças a Deus. E você ensina o que para os teus filhos, Fábio? Eu ensino o português. O Arthur fala as duas línguas. Ele fala o alemão e fala o português. Mas o alemão, ele aprendeu na escola, tá? E ele fala o alemão fluente. Então, e a Anabelle, por exemplo, eu falo só em português, porque já já ela começa no jardim, e daí ela vai falar o alemão também. Então, as minhas crianças falam as duas línguas. E o Arthur já agora também está com o inglês. E assim eu vou respondendo várias perguntas. Vocês podem me deixar sugestões, tá? De aquilo que vocês querem saber. Eu vou estar falando para vocês. Eu vou preparar um vídeo aqui também, um vlog, falando para vocês a licença maternidade, que é muito diferente aqui na Áustria. Vou falar para vocês umas leis também de trânsito, que são muito diferentes do Brasil. Eu vou contar umas coisas bem legais para vocês, que vocês merecem saber, tá bom? Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Ativem também o sininho. Vocês ativando o sininho aqui no Instagram, não, no Instagram não, aqui no YouTube. O YouTube vai mostrar para vocês em primeira mão os vídeos, tá, gente? Ele vai entender que vocês querem ver os vídeos. Então, assim que a Fábio postar novos vídeos, vocês já vão ver os vídeos, assim que eu lançar na página, vocês já vão enxergar, porque vocês ativaram o sininho, tá bom? Então, deixem o seu like e até o próximo vlog. Um beijo grande no coração de vocês. E aí Obrigado.